Eu sou nada Tudo Ele é Sou a fraqueza Ele é o poder Eu sou o barro Em Suas mãos Sou o barquinho Ele é minha direção Eu sou a pergunta no ar Ele é a resposta sincera Perdida eu estava E Ele me achou Bem antes de eu ser Ele era Ninguém me amava como Ele me amou E agora me fez um herdeiro dos céus Por isso eu digo Sou dEle e Ele é meu Deus Livre dos males Nele eu estou O que eu devia Ele pagou Sou o faminto Ele é o pão Eu sou a sede Ele é minha salvação Eu sou a pergunta no ar Ele é a resposta sincera Perdida eu estava E Ele me achou Bem antes de eu ser Ele era Ninguém me amava Ninguém me amava como Ele me amou E agora me fez um herdeiro dos céus Por isso eu digo Sou dEle e Ele é meu Deus Sou só um barquinho Ele é meu Deus Ele é meu lar Nas tempestades Faz acalmar Nada eu tenho Rico da fé, Ele é meu tudo, nele o mundo vou vencer Eu sou a pergunta no ar, Ele é a resposta sincera Perdida eu estava e Ele me achou, bem antes de eu ser Ele era Ninguém me amava como Ele me amou e agora me fez um herdeiro dos céus Por isso eu digo, sou dEle e Ele é meu Deus Ninguém me amava como Ele me amou e agora me fez um herdeiro dos céus Por isso eu digo, sou dEle e Ele é meu Deus